Música Vamos pegar essa imagem aqui Música Aqui o esôfago Música 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 A gente tem um pouquinho de recursos, agora aqui o estômago, as pregas gástricas são muito demais, são morfologia normal, o corpo gástrico, a parte mais frita, onde nós observamos uma roda mais avermelhada, é uma gasteira semática, esse porifício aqui é o pinório, a roda é a passagem para o glúbulo dodenal, a primeira porção do glúbulo do deudado, em vez de no deudado, aqui o glúbulo dodenal, eu vou prosseguir mais, aqui já é a segunda porção glúbulo dodenal, as pregas são circulares, aqui é uma estrutura chamada papila nivateronidrena, a pilha e o suco pancreático aqui, saindo a pilha aqui, esse líquido é espremerado, agora já estou saindo do estopro, do odeno, vou pra estômago de novo, vou fazer a retrovisão gástrica, retrovisão gástrica pra examinar fundo gástrico que aí está normal e a cardia, aqui é onde deu um aparelho justinho ao vidro da cardia aqui, ao vidro da cardia está aí, justinho, agora vou colher só o material para pesquisar a bactéria H. pylori. Eu estou caminando, aspiro todo, todo o ar que ficou no estômago, botando, no esôfago, vim, dá-lo de t atmósito no ad hoc como vencedor do bact SWim, vim, dá-lo de t Booz Ben Cento, vim de baileira, vim de baileira, dê-lo.